A Múdia é Nossa Minha casa é moribunda, mas eu vou gritar pra este mundo ouvir Que minha casa é sua tristeza, que já não apresenta sua beleza Por favor não me toque, não me enrola, não me encosta Sua presença me sofoca, eu vou cantar pra libertar esta dor Coração sofria, eu choro, é mamãe, lamento Mas vai-te embora, vai, deixa-me em paz Mas vai-te embora, vai, deixa-me em paz Múdia é Nossa 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 Múdia é Nossa